Muito bem rapazes, eu sou o Nold Buster, um jogo incremental de PogChampanzas. Vamos ver como é que é isso aqui né rapaziada. Bom, eu começo zerado né, então vou aqui em Bridge. E parece que é um jogo meio relaxante, onde você tem que destruir bloquinhos vermelhos, né. O som do jogo não tá saindo né mano. Agora que eu vi que o jogo tá sem som por algum motivo, mas tem um som ó. Aí eu tava caindo o overtime ali ó. Então eu preciso matar o máximo de quadradinhos possíveis pra poder farmar dinheirinho, certo? E ó, bora da viga! Que isso, 5 no Mustachão? Não, pô! Beleza, vamos go to home. Deixa eu ver, por que que tá sem som o bagulho mano? Ah, ué, ué, abogado master eu acho né. Que isso, 5 no Musta? Que isso, melhor tá vim que pelo 5 do Mundo do Queridão. Já fiquei ativo, é Mustache? Maldito, já fazia duas semanas que eu não era banido. Melhor foi de sonoro. O Febis já jogou esse jogo. Então se o Febis pular da ponte, eu vou pular também. Nada a ver. Beleza. Aí eu liberei o upgrade, posso com power. Tá, eu tenho um pontinho aqui né, bits. O que que eu posso comprar aqui mano? Ah, eu posso aumentar o damage, é isso? Eu posso comprar isso aqui? Não, eu aumentei um... Ah, eu tô pobre né. Custa 2 pra degastar isso aqui, beleza. Só que agora com o dano maior, vai ser mais rápido, não é isso? Tomate. Tomate. Ah, agora é só dois bagulhos só. Tomate. Eu não tenho que clicar não mano, é delay. O bagulho atira sozinho. Ok. Mas blá blá blá, esse jogo é um mini blá blá blá. Vamos ver né mano. Vamos ver conforme a gente vai liberando o upgrade aqui. Você vai ficando pog. É um jogo incremental né. Começa devagar. E daqui a pouco o bagulho começa a ficar louco. Começa a ficar doido. Tá, eu posso botar spawn rate. Ataque dá 5% de dano por inimigo na área. Ah, entendi. Se tiver mais inimigo no mesmo quadrado né. E aqui eu vou ver a vida da massa pra durar mais tempo. Acho que o bagulho ia aumentar o dano. Tá ligado? Acho que o bagulho começa a aumentar o dano. Aí se eu conseguir matar num hit só... Olha lá. Consigo matar mais rápido. Aí depois eu pego aquele que aumenta o... A quantidade de... De spawn né mano. De bloquinhos. Esse aqui é resistente esse aqui hein. Esse aqui é mais resistente mano. No caso seria o tempo. É, minha vida vai abaixando, seria o tempo eu acho. E tem essa barra de progresso também. Eu acho que se a barra de progresso chegar até o final... Deve dar um upgrade na fase, alguma coisa assim. Não sei ainda. Vamos ver né. Quando dá dano, toma de volta. Não, acho que a vida vai abaixando sozinho mano. Tá ligado? Jogo triple A. Hum, esse também tá falando o que mané? Caraca. Glória do jogo. O Bolsonaro tem que tirar os apunhos do PT. Tá, vou aumentar o spawn rate aqui ó. Automate. Ah, de problema de coisa. Você sabe que vai liberando né. Attack size. 200 pro spawn rate? Ah, mas é o bagulho rosto que gasta. Tá, vou aumentar mais o spawn rate aqui mano. É a vida máxima pra gente durar mais tempo. Beleza rapaziada. Bom, esse jogo é muito simples né mano. O Brasil virou a Venezuela. O Bolsonaro se juntou com Pablo Marçal e Elon Musk. Para criar uma arma que elimina comunistas lá do espaço. E é exatamente isso mano. Esses quadradinhos são os comunistas. Estamos soltando lasers na casa deles. Com o programa eliminou comunistas. O Bolsonaro criou uma CLT. E agora eu fui contratado. Gostaram? É. Realmente, desse mais. Batão, impressão minha ou tem uma puta batastra no Twitch? Hum... O que o sério que a Almeida tá falando velho? Não tô entendendo mano. Olha o segredo. Olha o segredo pra farmar mais ó. Olha o segredo pra farmar mais filho. Então... Onde mais isso pra matar? O que é isso Mickey Mouse? Não é matar, é eliminar. O que é isso? Quer me banir pô do YouTube? Tá, esse aqui é o que? Ataque dá mais dano por em minha área? Beleza. É de... Nossa, que 50 esse upgrade? Ah, tem regeneração de vida. Só que é 25 pra dar upgrade né mano. E tem armadura. Armadura? Como é que fica na armadura? É mano. Eu posso aumentar o dano aqui ainda né. É, vamos lá. Ah, vamos farmando rapaziada. É jogo de farm, não tem jeito. Qualquer coisa depois o editor dá aquela... Dá aquela cortada. O vídeo fica mais dinâmico né. Mas pra quem tá assistindo a live é só botar no 2x aí. Como é que bota no 2x mano? Tem que dar uma apertada aqui no meu ovo. Aí fica em 2x a live pô. Desgraçado. Gostei de você. Olha o fronte mano. Level up? Uh, level up é o que? O que é? O que é o level up mano? Meu com o muito da minha vida. E essas casinhas aí na tela são suas moedas? Isso. Ah, ganhou um São Paulo. O que que faz um São Paulo? São Paulo é um recurso limitado. Quando você... É que é obtido por você dar level up. Isso aqui gasta São Paulo? Não. Ah, isso aqui gasta São Paulo. Ó, inimigos vermelhos dropam mais um beats. Ah. Nossa, São Paulo é pobre mano. Quem diria? Aqui aumenta a área né. Aqui mais o spawn rate. É mano, bagou o spawn rate e aumenta a vida máxima. Mano, tamo farmando hein. Tamo chegando longe hein rapaziada. Vamos que vamos mano. No ovo. E se apertar duas vezes fica em 4x? Hoje eu podia ter um 2x hein mano. Nossa. Já pensou 2xinho nesse jogo aqui? Eita papai. Não, mas acho que vai passar um jogo relaxante, sabe? Um jogo que você vai assim devagarinho. Vai farmandinho. Como diria Phelps. Vai farmandinho. Ele tá farmandinho, chat. Ele tá farmandinho. Ah lá. Ó, ó. Toma, T3 de uma vez. Ó. Rapaziada. Tem que eu perder mais não pô. Depois eu adito o corto. 42 agora. Farmando muito. Vamos mais uma sessão. Tô farmando muito. Fala mal de São Paulo. Ia dizer que São Paulo não ganha a Copa do Brasil, mas ganha na época passada. Aí meus caras com piadinhas de futebol, pô. É, pô. É, o futebol realmente no Brasil é... É complicado. Cara, não manjo nada de futebol, velho. Sempre foi uma coisa que eu... Sentia falta, né? Porque eu não sabia conversar com os outros homens normais, né mano? Quando você é meio nerdzinho assim, tá ligado? Só sabe falar de... Shadow of the Colossus. Não sabe, eu não sei, mano. Não sei falar de FIFA, de futebol, de Flamengo. Eu não sabia conversar com os caras, velho. Os quadradinhos são as fake news do bolso. Cada vez que ele quer fake news, vai pro WhatsApp. Essa é boa, pode dar uma equilibrada, né mano? Só xingar o Cristiano Ronaldo e vejo o caos? Mas ele tá quase sopado com essa fumaceira. É, mas choveu, hein? Hoje deu uma chuvinha tempo, hein mano? Tá, eu tô cheio da grana aqui, filha. Vou comprar o quê? Regeneração? Restaurante de vida quando eu mato inimigo? Uh, essa aqui é 100 que custa. Eu não tinha porque serve um shield, mané. Ah, pick up range é bom, mas é 300 que precisa. Eu queria muito botar esse spawn rate aqui. É, eu vou aumentar o spawn rate, mano. Porque... Porque eu acho que quanto mais quadradinho nascer, mais eu farmo. Aí depois eu vejo as outras coisas, tá ligado? Depois eu vejo as outras upgrades por enquanto. Vamos aumentar o nosso farm aqui. Poder matar vários quadradinhos de uma vez, tá ligado? Porque aí, bó, virou um lixo. O que que virou um lixo, bebezinho? O que que virou um lixo? São Paulo? Eu tinha que aumentar essa área, esse quadrado também, né mano? Quadradinho também é bizarro, mano. Parece o pinto do birulhinho, pequenininho. Ítimo, amém! Não tem brigade pra atirar mais rápido? Ah, deve liberar depois, né? Ó! Nossa! Nossa, no último segundo, que bosta. Ia pegar quatro ali de uma vez, mano. Por isso que é bom negócio de vida, né? Ah, o futebol no Brasil. É, cara. Quando dizem assim, o futebol no Brasil, os maiores patrocinadores são casas de apostas? Por um bagulho, né? Que apenas um time vence? Complicado, né, velho? Longe de mim falar que é tudo comprado, né, velho? Longe de mim falar que Big Brother é armado também, né? Uh! Mas então, mano, salve pra Cíntia. Cíntia! Salve, Cíntia! O tempo do tiro não modifica, mas tem ups que aumentam no leite. Ah, é? Nice. Tá, vamos dar uma... Vamos dar uma upgrade aqui, mano. New session não. Go to home. Quando que eu libero o... Esse roxinho aqui? Tá, aqui aumenta o... Attack size, né? Vamos dar upgrade nesse aqui. Mais um de spawn rate. Beleza. Vamos pegar um shield também. Whatever, mano. Aqui tá no máximo, né? Tá, vamos ver como é que funciona o shield. Aumentou o quadrado, hein? Eu acho que é só com XP, né, mano? Que eu vou dando pro coelho ali. Roxo drop... Roxo é drop de boss. Peraí que eu tô falando nada aqui, mano. Tô olhando no chat. É, esse aqui é um jogo de... De incremental que tem que dar uma olhadinha no... Tem que prestar atenção onde eu tô clicando aqui, né? Clicando não. Uh! Tomate! Farmifu agora! Farmifu... Ah, tem boss, é? Esse joguinho aqui é viciante, mano. Vou falar a verdade pra você, mano? Joguinho... Joguinho é viciante, viado. Droga! Ficou no chão! Libera o roxo pra mim. Roxo é drop de boss. Depois de a barra encher ele aparece. Ah! Tem que ficar vivo até a barra encher? Então vamos pegar a vida aqui, mano. Regeneration. Regeneration Society Shield. Aí deve aparecer agora, viado. Aí você pensa em pegar a roguelac do Retromation e ele só vem gravar Cat God Full. É, mano, ele tá jogando Cat God Full, viado. Foi já hoje. Ai, papai. Complicated, né, mano? Não, mas tem o Alex. O Alex tá jogando jogos bons ainda. Pior que eu... Eu ia jogar mais o Cat God, mas eu perdi o time, viado. Vou ver se eu consigo jogar Brotetful agora. Só que tá difícil, mano. Eu tava jogando Brotet... Eu tava... É, tentando vencer no... No perigo 4 pra liberar item, né? E tava difícil, mano, né? Aí eu botei... Ah, mano, eu vou jogar no perigo 1. Aí eu morri no boss final. Falei, que isso? É bosta, velho. Assim, o perigo 5 sempre foi difícil, né? Mas eu acho que tá mais ou... Eu tô muito tempo sem jogar, viado. Uh! É o boss! Fuck! Será que eu consigo matar, mané? Devo de conseguir matar, né? O que eu vou é farmar, filhão. Ele me deu dano? Ok. Tá. Eu preciso ficar mais forte pra matar o boss, mano. Não sei como. É até isso aqui, né? 105. Matar, restaurar 1 de vida. Tá, gastei o dinheiro todo agora. É, mano, eu tenho que... Dá pra aumentar muito o meu dano, né? É baratinho pra aumentar. Não vou aumentar o dano na próxima. Tem um carro-chefe só pesa demais. Pesa, mano. Pesa, pesa. Assim, é bom quando eu era tipo mochilinha, sabe? Mochilinha... Dava bastante view e me divertia, né? Aí quando eu parei de me divertir... Aí fica difícil, mano. E você vê que os canais que eu seguia aqui... Que jogava mochilinha full também, os gringos... Eles também deram uma parada. Agora eles deram uma voltada, sim. Mas eu acho que já passou também, mano. Passou o hype da mochilinha, eu acho. Acho que o último vídeo que eu postei deu a mesma quantidade de view, normal, né? Quantidade de view normal, filhão. Quase ganhou no São Paulo. Verdade, quase ganhou no São Paulo, filho. Tô quase no level up. Se eu tivesse aumentado o dano, já estaria... Lá, eu acho. Eu estaria matando o quadradinho fora, como o Dantameme. Eu vim pelo sap porque é até hoje. Então eu te garanto que não é só o jogo. Não deve ser uma elogia do youtuber. Youtuber. Tá, esse negócio roxo aqui... Se ele encostar na minha bolinha branca, eu perco, é isso? Ah, não. O hit que eu dou nele, perco mais vida que o normal, né? Entendi. Tá, vamos aumentar a nossa vida full. Ataque full aqui, ó. Nice. Bora. Existe dano passivo. Shield tira e tem dano de volta. Tem shield boss. Peraí, você tá falando então que... O shield é dano passivo, é isso? Tá, vou ganhar um São Paulo agora. Relaxa, mano. Vou ganhar um São Paulo e a gente mata o boss na próxima. E se eu não matar agora que eu aumentei meu dano, né? Ó, level up. Nice. São Paulo full. Eu acho que o Bully é melhor que esse jogo. Ih, o Faknight, mané. Caraca, mano. O cara não gostou do jogo, viado. Para qual jogo você gosta, Faknight. Certeza que vai falar um jogo meme. Eu gosto de Banatro. Banatro é maneiro. Banatro é meu jogo favorito. Bruteito. Ah, você apelou, né, mano? Mas esse jogo é tipo Bruteito, viado. Bota uma batata aqui ao invés desse mouse. E bota os alienígenas mal feitas igual no lugar do esquadrado vermelho. Peraí, né, bebezinho, ó. Peraí, né, o que ele dá um. Ó, o dano tá bom agora, hein, mano. Não sei se eu consegui matar. Quer dizer, eu posso curar aqui com o esquadradinho, né? Não sei se ele vai embora. Acho que ele não vai embora, não. Ah, mas acabou a vida. Beleza, ganhou o São Paulo. Ganhou o São Paulo, mané. Deve de ser igual. Que blocão. Meu jogo preferido é Evoling. O cara pode falar Evoling, né, mané? O jogo é da horinha. Sinto falta de mostrinhas feitas. Eu não acredito que ele já não. Tá com o São Paulo, a gente pode... Ué. Cadê? Mais 1% de chance de inimigos azuis spawnarem. Inimigos azuis? Cadê, mano? Pick up range. Ah, não tem nada que dar São Paulo. Acho que precisa pegar esse upgrade aqui, né? Giant Slayer. 50% de dano against boss. Ah! Tem esse upgrade esse tempo todo? Agora eu mato o boss roxo, pô. Aí eu devo ganhar o roxinho, que eu posso botar esse spawn range aqui, ó. Aí vai ser o como? Vai ser o upgrade final, filhão. Aqui é São Paulo? Não é que é normal, né? É, mais uns de arma contra... Ah, armadura contra boss. E vida máxima. Ah! Parece que o meu desafio era andar sozinho esse tempo todo, viado. Agora vai, mano. Deixa eu devolver o monte do Mustache aqui. Ah, não consigo pausar, mas peraí, Mustache. Não dá pausar, não. Mamadas indês. Evolong. Acho que eu vou jogar um Evoling hoje, viu? De meme. Mano, Evoling foi um surto, né? Que eu fiz três vídeos só. Joguinho meme-izada. Perdi pro boss da... Lembra que teve um boss que era uma velhinha, mano? Que era impossível de matar? Aí depois o jogo atualizou, o Devner foi esse boss. Mem-izada. Como é que será que tá o Evoling hoje em dia? Eu não sei, mano. Eu nunca entendi direito qual é a graça do... Tipo assim, eu entendi o Evoling, mas... Me enjoei daquela mecânica lá de... Ter que procurar um... Um champion, sabe? Mas dá pra matar esse boss aqui, mano. Ok. Tomate. 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 Nice. Boss mais nada do Prestígio 1 liberado. Hum... Peraí. Prestígio? Já? Tá. Eu vou gastar o Prestígio aqui nesses... 200 pau-rate. Tomate. É que geralmente a palavra Prestígio é pra resetar tudo, né, mano? Claro, Tavincão. Ah, então já fica mais cinco minutinhos, Mustache. Yo! Prestígio não é reset aí. Ah, não é não? Tá, então eu tô com os pau-rate e vou aumentar o dano agora. Vou aumentar a área. E... O que dá pra aumentar aqui a gente aumenta, mano. Vida. Shield. Nossa, cresci tudo agora, hein? É, tô com São Paulo aqui ainda. 2.000 isso aqui? Nossa. Isso aqui é 300, né? Eu quero aumentar o pick-up range, na verdade. O attack size vai até o level 10 aqui, né? 20% attack speed. Ah, tem attack speed, ó. Mas é coisa de boss. Ah, o Prestígio eu acho que é tipo... Libera o Prestígio level quando você mata o boss do anterior. Cada Prestígio level aumenta a vida dos inimigos e a quantidade de... 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 De dinheiro que você ganha. Ah, entendi. É tipo aquele de penetrar os planetas, lembra? Então os inimigos estão um pouquinho mais fortes, porém estão drupando mais dinheiro. Isso aqui é bom, pô. É tipo aquele do planeta lá, mano. De... No buraco negro. Ah, tem um esquadradão maior. Nossa, tem muito mais quadrado agora, mano. Agora vai ser o farm full, pão. Não tem como, não tem jeito. Farm full. É o core, mano. É isso aí mesmo. É, o dono tá começando a dar uma falhadinha, né? Farm full. Farm full. Farm full. Agora entendi porque tem aquele upgrade quanto mais... Quanto mais comunistas dentro do quadrado. Do mais dano. Ah, um quarenta e três só? Achei que ia ser o farm full, mano. Achei que ia farmar uns quinhentos agora. Você disse se eu vi vídeo-world. Gostou ou não? Cara, eu gostei bastante do vídeo-world, hein? Foi ok no canal, não foi? Eu sei que atualizou a demo. Mas eu fiquei com pregui... Eu ia jogar ontem e fiquei com preguiça de jogar. Eu tenho que ver lá como que tá a demo agora. Mas é legal o jogo, gostei. É bem feito, né? Parece que é um jogo de Nintendo Switch, sei lá. Eu tô viajando. Tem uma carinha de jogo da Nintendo. Esses são os níveis do perigo. Babatão, já viu o Karate Survival? É... Eu não tenho pra ver, bebê. Vou dar uma olhada depois. Go to home, go to home. Tá, eu posso dar... É, eu vou aumentar o... Eu tenho que aumentar o dano, né? Acho que o máximo é de nível 15. Então, tá no nível máximo agora. Beleza. O spawn rate também dá pra melhorar. O attack size vai até o 10. Ok. Vida máxima. É, eu vou melhorar o que dá aqui, mano. Vou melhorar o que dá. E thank God. Isso aqui também. Tem muita coisa pra dar upgrade, né? Mas... Eu queria alguma coisa. Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que liberar aqui pra cima. Mas é 500 vida máxima. Ah, dá pra gastar um São Paulo aqui, ó. Regenera mais 4 de vida por segundo. Ah... Aí liberou isso aqui, que gasta luazinha. Regeneração que escala. Mais 1% de vida máxima por segundo. Ok, vida máxima por segundo. Uh... Ok, ok, ok. É meme. O que que é meme, bebê? Tá, minha vida tá no... Meu ataque tá no máximo, então... Pra eu conseguir dar mais ataque agora, né, mano? Only God knows agora, né? Que eu tenho que liberar pra dar mais ataque. Tá bom, meu. O quadradão tá com bom, rapaziada. O quadradão tá ficando pogue, filho. Quadradation. Eu vou chegar no boss daqui a pouco, né? A questão é a seguinte... Será que o Tantan Camon Boys ou não o Tantan Camon Boys? Ah... Esse é o problema. Meu sonho é ter um jogo desse tipo, Idol, grátis ou barato, mas a maioria é meme. Um jogo tipo desse aqui, do Vivid World ou do... Nude... Nude... Qual o nome desse jogo, mano? Nude Fock. O Nude Fock é insano. Nice. Para, bababão. Culpa sumir de ser em Pegme. Tô pegando pra patinar as conquistas dele. Boa, bebezinho. Boa sorte, mano. Vai precisar. Falando em Pegme, eu preciso passar o cara sobre 20, né, mano? Pra nunca mais ter que abrir o Pegme de novo. Cês viram o que o Skud tá fazendo com o canal dele agora? E tá só... Fazendo 100% dos jogos. Tipo, eu fiz 100% do Pegme. Eu fiz 100% do... Do Node Booster. Achei interessante, né? É meio trabalhoso, né? É bem trabalhoso, na verdade, fazer isso. Daqui a pouco eu vou ter que sair. Acho que não vou assistir o Brotator. Calma, bebezinho. Tô jogando seu... 22 minutos? Dá pra jogar mais um pouquinho. Fala, Nathan. Tá, eu vou focar aqui. Eu acho que é o que faz farmar mais, né? Aqui é o que? Tá, peraí. Chance de dropar inimigo azul. 400? 10% chance de dar dobro de recurso? Isso aqui é legal. Dobro de recurso. Vou ver se eu farmo 400 aqui. Ah, tem isso aqui também, né? Que aumenta o dano pra tomar desinmigo no quadrado. Ah, sim. Ele pegou quase 100k de view em um vídeo desse. Então acho que dá bom. Por que você não tenta? Cara... É... Poderia transformar o canal de... O ex-canal de sapi nisso, né? Sei lá, mano. Eu tô... Eu tentei fazer algumas coisas com o ex-canal de sapi. Tipo, eu postei um jogo lá que é totalmente diferente dos jogos que eu jogo, né? Que é um jogo lá meio de terror e tal. Eu queria fazer alguma coisa assim, mano. Eu queria, tipo... Mudar o nicho daquele canal lá. Pra poder jogar outras coisas. Diferente. Mas... Fazer 100% dos jogos implica, tipo assim... Todo dia jogar o jogo... Sei lá, mano. Seis horas. Do mesmo jogo. Todo dia. Gravar tudo e depois editar. Pra poder, né? Fazer igual o Scoot faz. Ele mostra ativamente por ativamente como é que ele fez. Como é que ele fez pra poder liberar. Se eu... Se eu vi o que o último vídeo deu 800k. Do Scoot. Oh, boys. Eu não tô tocando esse boss ainda não, né? Vou dar farmadinha então. Ai, papai. É, vídeo assim costuma ir bem. Quer dizer... Lá fora pelo menos, né? Aqui no Brasil, não sei. Depende também de como tá editado, né, mano? Pois acabou... Mamei. Vou dar mais uma farmadinha, mano. Acabou de postar o jogo do Rio de Janeiro. Copiou a batata. Aí, postou? Tá na hora de jogar mais então. Eu quero jogar mais aquele jogo. Eu gostei. Quero saber qual é o final, mano. Qual é o final? O que que tá acontecendo? Opa, ganhei um São Paulo. Nice. Aquele jogo do TCG Cast que tá na alta. Ah, pode crer, mano. É, eu podia jogar esse jogo aí pra postar no canal de SAP, né? O jogo do TCG. Vou dar uma olhada. Porque parece ser um jogo meio... Meio engraçadinho, né, mano? Além de que você pode ficar abrindo cartinha full. Farma, meu quadradinho. Farma, neném. Farma, nenémzinho. Adem é Hats. Hats? Ah, Ademo Hats? Coisa boa, hein, velho. Eu pego que tem algumas conquistas que, ao meu ver, são insanas. Cara, todo jogo tem umas conquistas que você fala, mano, impossível. Esse aqui vai demorar, velho. Tá ligado? Ai! Taguei um São Paulo, pelo menos, né, velho? Metei um Assassin's Creed no canal de do nada. Assassin's Creed? Pô. Famoso 200 views em uma semana. Tá, posso aumentar o dano contra a boss. Posso pegar o Shield Full aqui, né? Tá, eu ia pegar esse aqui do inimigo azul. E aí eu posso quebrou o Enemies e drop mais um Node. Node? Ah, inimigo azul é o que dropa o que usa pra isso aqui, né? Quando eu postar no canal de sapio antigo, tu ficou 3 meses em postar, o povo esquece. Quando você pegou o começo de postar, viu? Tava subindo. Acho que é por isso que os vídeos flopou. Né? O YouTube dá uma matada em canal parado. Isso é verdade, mano. Tem esse problema ainda. Mas, assim... É... Quando o vídeo é bom... Tá ligado? Eu, pelo menos, gosto de acreditar nisso, mano. Quando o vídeo é bom... Ah, mano. Vou ter que focar em matar o boss agora, né? É o seu jeito. Fala, Uerasun. Tudo bom, querido? Boa noite, mano. Chegou tarde? Ah, filhão. Chegou na hora boa. O senhor chegou na hora boa, bebê. A hora da Pog Xampanxia máxima. Tá, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, matar o segundo boss nesse vídeo aqui. E aí você que chegou... Eu tô esquecendo de pedir comentário, né, mano? Se você chegou até aqui no vídeo, já comenta aí, velho. É... Comenta... Batata meme. Só pra saber se você tá ligadzinho, pô. E como é que você tá gostando do jogo ou não? Isso é um jogo relaxante. Às vezes é um jogo relaxante pra dar assistida. Dar aquela bela almoçada, né, velho? Dar aquela bela Pog Xampana de tarde. Você fica escutando um joguinho como... Tuf! Tuf! Ó o azul, ó o azul! Eita! Acho que ele não... Não tá com esse boss, não, pra falar a verdade. Azulzinho. Azulzinho. Bota aqui azulzinho. Ah... É, mudando tá meme, né? Eu dou uma porrada no boss, eu levo metade da vida, hein. Vai embora, filho. Farma, farma, bebê. Vou mais uma session aqui, velho. Relaxei tanto com esse jogo que tô indo pro bar agora. Qual é, amor, Abus? Terça-feira, mané. Eu lembro que antes o Scud colocava Pet e Força na Tamba. Agora ele tá pegando... Pagando um editor foda. Cara, eu acho que é ele que edita mesmo, hein. Será que ele tá pagando o editor? O Scud já fazia uns vídeos, assim, bem trabalhados. Eu acho que é ele que edita, mano. É que na época do SAP ele deu uma relaxada, né. Ele falou, ah, mano... Qualquer merda que eu faço no SAP dá... Viu pra cacete, então. Mas aí ele deve ter enjoado o SAP. Na verdade, ele fez tudo que tinha que fazer no SAP, né. Pegou a time da preguiça, pegou todos os selos, todos os... Os bagulhos, mano. Ele sempre gostou disso, né, de fazer 100% das coisas. Eu acho que... Acho que tem a ver com ele, na verdade. Tipo, isso não tem muito a ver comigo, sabe? Fazer 100% dos bagulhos, eu não gosto. Eu gosto de fazer... O mínimo. Será que eu posso fazer um canal só sobre fazer o mínimo das coisas? Será que dá bom? Haja paciência. Oh, my God, mano. Zain só, preciso beber. Vai lá, Moebas, mano. Obrigado por assistir a live, mano. Tá bom? E ovo Ling. E ovo Ling. Salário mínimo, se fosse o mínimo. É isso aí, mano. Cada vídeo é um jogo diferente. O negócio é abrir vídeo e eu dei o título e finalizar. Como assim, mano? Tá, vamos... Eu não sei se eu tenho que ficar no dano do boss ou no escudo do boss. Armadura contra boss. Famoso Nice Quest, né? Eu tô com cinco bagulhos azul. Dá pra comprar um... Dá pra comprar um... Um Restoration Society aqui, né? Só que esse aqui é... Esse aqui é mais caro, ó. É oito. Restora 1% da vida máxima por segundo. Ah, tá. Restora 1% da vida máxima por segundo. Ah... É, vamos pegar a vida máxima, então. E... Vamos pegar Shield e Fuca. Eu não peguei nada de Shield ainda. Liberei a armadura aqui, né? Ainda não entendi direito pra que serve o Shield, mano. Eu tô com São Paulo, né? Ah, tem coisa aqui também, mano. Libera Millstone Stab. Millstones é... Deixa eu ver. Ah... Ativements. Nice. Ah, ganhei quem é da moedinha. Nice. Vou pegar esse aqui também. Inimigos azuis dropam mais um bagulho azul. Cadê? Tem alguma coisa pra gastar São Paulo aqui, mano? O único jogo que eu fiz 100% foi Isaac. Patinei umas três vezes e gota a utilizar bastante. Caraca, no far. Gostava, hein, mano? Qual o nome desse cara que faz 100% dos jogos? É o Scute. É um gringo. Tem interesse em algum dia trazer o jogo Next Gen ou lançamento? Ah, não, mano. Isso aí vai ser difícil, hein, mano. Esse aí já tem muita concorrência, já. A concorrência é grande, a Lanzoca. Tem vários canais grandes, das antigas, que fazem isso aí, mano. Que trazem lançamento, tá ligado? Não é pra mim, bebê. Preocupa a gente com esses caras aí, filhão. Impossible. 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 A Lanzoca é meme, bebezinho. Fala isso, bebezinho, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não fala isso. Mas é um bom jogo de verdade. Eu vi o vídeo do Max lá, que ele tá falando... Que ele tá focando mais no outro canal e tal. Eu achei a ideia dele boa, mano. Que é aquilo que ele falou, né? O canal principal dele tem, tipo, 2 milhões de inscritos, mas... O vídeo não chega pra todas essas pessoas, né? Porque tem muito tempo aquele canal, velho. E tem muito vídeo que viralizou. E tem quando o vídeo viraliza... Uns vídeos nada a ver, viraliza. Vem muito inscrito. Mas a pessoa não fica assistindo os vídeos mais, né? Aí tá fazendo um canal agora só pra... Só pra rapaz que gosta de assistir, mano. É o famoso... Não entendi esse jogo. Deve ser autista. Não, bebê. Esse jogo é o seguinte. Você deposita 50 e saca 100. Tá ligado? Exclamação... Batata 10. Tem 10% de desconto no primeiro depósito. Eita, eu vou matar o boss, hein? Acho que o shield que é o Pog, velho. Pra matar o boss, então... Ah... Vai embora não, cuidado ao rosto. Vai embora não que eu vou te matar, ali. Olha... Oh, meu Deus! Matou, matei. Matei, matei. GG. Nenhum, matamos o boss 2, mano. Ele, na verdade, levou todos os inscritos que realmente assistem ele para um lugar só, pra ter mais agachamento. Exatamente, exatamente, mano. Foi isso que eu falei, pô. Qual é o jogo? Expliquei a lore no começo do jogo, mano. Esse jogo é Watch Me Just Chatting. É, é um jogo bom pra conversar com o chat, né, mano? É verdade. É verdade. Bom, tem o Pickup Ranger aqui, né? É... Tem nada pra gastar São Paulo, mas não? Ah, posso gastar aqui 20% de... É, Attack Speed é Pog, né? Attack Speed de novo. E... Ah! Agora tem um pouco de damage também. Nice, proficiência. Beleza, rapaziada. Tá, vou só testar como que tá isso aqui, o Pickup 2. Porque talvez a gente tenha que voltar no 1 pra farmar. Vamos ver. É, o dano tá meio meme aqui, né? Mas se os inimigos que eu matar aqui derem mais dinheiro... Aí é ok. Vamos ver. Agachamento Max Palaro Cariani. Eu acho que o Max podia transformar o canal principal dele em... Fitness. Canal Fitness, tá ligado? Max Palaro. Max Palaro. Aí, filho. Jejeba. Não tem como mais, filhão. Vai ser vídeo full. Vai na Academia do Cariani, em Cariri. Usa um suplemento suspeito. É, é, falou bastante. Tá valendo a pena aqui, mano. Tá valendo a pena. Opinião Política. É, o canal de Opinião Política aí... Puta, mané. Se eu fosse fazer um canal de opinião, ia ser só opinião meme. Só opinião pra fazer graça, tá ligado? Que meio que é o que eu já faço aqui, né? Agora dá opinião sério? O Max... Eu vejo alguns vídeos do Max de opinião dele. Dando opinião sério. Pra que isso, mano? Dá opinião sério, não, pô. Desde o começo que estou falando que o Shield é contra o Boss. E eu não hei de sato, mané. Opa, eu gostei dele de jogar um jogo bem relaxante aqui. Deu pra ler bastante o chat. É... Comenta o que você achou. Tem muita coisa pra liberar ainda, né? Eu achei o jogo meio lento. Mas na verdade ainda é bem lento, né? Eu matei dois bosses aqui em 30 minutos. Mas eu queria dar mais upgrades. Eu gostava daquele jogo do... Do Core. Que era... Mano, cada run que eu fazia, clicava full. Clicando, clicando, clicando. Um monte de bagulho pra clicar. Esse aqui é um pouco mais sobro, sabe? Você farma, dá uma clicadinha. Farma, dá uma clicadinha. É um jogo bem relaxante assim, eu achei. Mas se a rapaziada não gostar, pelo menos... É um bom jogo. Eu tenho certeza que alguém vai... Ver esse vídeo, vai gostar do jogo, vai comprar. E vai ficar relaxado, se divertir, mano. Salve, salve. Rapaziada do YouTube, muito obrigado por assistir. Se inscreve, daba. O like, o hype, o PogChimp. Fala, como alguém voltou, vai!